Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, como ela no princípio, agora e sempre. Amém. Eu convido cada um de nós a rezar pelo símbolo da Amazônia.